E, inclusive, gente que era vizinha do Estácio, mas não tinha nada que ver com o Estácio, como o Heitor dos Prazeres. E o Heitor dos Prazeres entra na história aqui, depois grande pintor primitivo, realmente muito talentoso, mas também, como todo sujeito ligado na época ao sistema das gravações, já muito malandro. Então começa uma primeira briga dentro de uma escola de samba, por uma coisa que até então era desconhecida, que era a autoria do samba. E isso tudo surgiu por causa de um samba do Rufino chamado, Antônio Rufino, chamado Vai Mesmo, né? Como é que essa história vai? Esse samba de Rufino, que era garoto, na época da quadratura, que ocorreu um papo entre ele e tal, entre o Rufino e o Heitor, o Heitor, então, disse, se eu for gravar essa música, eu aceitou naturalmente, tem que aceitar, aceitou e tal. Mas, nessa gravação, o nome do Rufino não consta. Não, não sou. E o Malebamba comprou essa briga, sabe? O Malebamba comprou essa briga e ficaram inimigos até, até mesmo desaparecerem, nunca mais se cruzarem, mas sob causa desta música do Rufino. Quer dizer, um dos mais antigos sambas de terreiro da Portela, então, provoca uma briga entre uma pessoa vinda de fora. Porque, na realidade, o Heitor era de fora. Quer dizer, ele ia lá por causa de Dona Estera, aquela coisa, e por causa de uma amizade com o Paulo da Portela, não é verdade? E ele vai na Brunswick, como o Heitor já era um homem que gravava discos, e daí a amizade do Paulo da Portela com ele, né? Que o Paulo da Portela era uma pessoa que gostava de se comunicar, de transar em várias áreas, ele visitava outras escolas, rancho, fazia marcha para rancho e tal. Se torna muito amigo do Heitor, e o Heitor se aproveita e grava na Brunswick o samba do Rufino. Como é que é esse samba, hein? O Monarco, o Monarco é um museu de espelha, quando ele pega um pouquinho da melodia, quando o Monarco caiu pra dar uma bolsinha aqui, cansada, para mim não falta pena, para fazer, não te peste remorso, queres se esconder, mas a culpa te condena, quero esquecer da ingratidão, quero esquecer da ingratidão, mas eu não posso, vai mesmo, vai mesmo, para mim não causa pena, para fazer, não te peste remorso, queres se esconder, mas a culpa te condena, quero esquecer da ingratidão, mas eu não posso, eu te consagrei, um amor, um amor, como ninguém, me conste, perjura, vai ô criatura, para o meu bem, vai mesmo, vai mesmo, para mim não causa pena, para fazer, não te peste remorso, queres se esconder, mas a culpa te condena, quero esquecer da ingratidão, mas eu não posso, quero esquecer da ingratidão, mas eu não posso, quero esquecer da ingratidão, mas eu não posso, quero esquecer da ingratidão,